A comunidade universitária escolhe a futura gestão da UFSM que atuará nos anos de 2018 a 2021. Ontem o processo eleitoral aconteceu nos polos de ensino à distância da UFSM e hoje nos campos de Santa Maria, Frederico Vesfalha, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul. Três chapas concorrem ao pleito. A chapa 1 com professores Paulo Burma e Luciano Schuck, a chapa 2 com professores Dalvan Reinhardt e Pedro Brum e a chapa 3 com professora Elenise Sangói e Laura Fonseca. Aqui na reitoria estão localizadas as urnas de número 1 a 4, totalizando 2.177 votantes. A movimentação foi intensa pela manhã no RAU, chegando até a formação de filas durante toda a manhã. De acordo com a comissão eleitoral, o andamento da votação nesta manhã é considerado tranquilo. São 58 urnas e 140 mesários atuando no processo. Foram registrados atrasos de minutos na abertura de algumas urnas e também uma delas teve que ser reinicializada por problemas técnicos. Agora nós vamos com mais informações com o repórter Davi Pereira. Davi, é com você. Muito bem, Ana Kelly. 34 mil pessoas estão aptas a participar do processo de consulta à comunidade. O local com o maior número de votantes é no Centro de Tecnologia da UFSM, com 3.646 pessoas. A votação começou às 8 horas da manhã, com exceção do Hospital Universitário, que começou mais cedo, 6 da manhã, devido à troca de turno entre equipes de trabalho. Lembrando que também há urnas no Centro de Santa Maria, no Prédio de Apoio e também na antiga Reitoria da Universidade. Unidades como o CETISME e Colégio Politécnico também participam do processo de consulta à comunidade. Lembrando também que o voto é direto, secreto, facultativo e paritário. Um terço de peso para cada categoria. Agora o repórter Juliano Castro traz informações sobre a agenda dos candidatos e também sobre a apuração dos votos. Davi, o primeiro candidato a votar, foi Paulo Afonso Burman, da Chapa 1, às 10 horas da manhã, no prédio da Reitoria da UFSM. Às 10h15, Dalvan Reiner, da Chapa 2, votou no Centro de Ciências Rurais. Às 10h30, foi a vez de Helenise Sangói, da Chapa 3, votar no Centro de Educação da UFSM. Nós podemos observar durante toda a manhã que os candidatos fizeram várias visitas aos locais de votação e a diversos pontos do campus. Nós estamos circulando por toda a universidade, acompanhando o processo, pela responsabilidade que temos como dirigente e, sobretudo, pelo interesse que temos como candidato. Felizmente, estamos verificando um processo tranquilo, sem sobressalto, sem qualquer tipo de incidente. Isso é muito positivo, demonstra a maturidade da comunidade universitária, que sabe o que quer num momento tão importante de decidir o futuro da instituição. É sido assim um dia, desde as primeiras horas, bem interessante, bastante emocionante para nós como candidatos, mas com uma satisfação bastante grande pela participação de toda a nossa comunidade. Começamos cedo lá no USM, às 5h30, o pessoal tinha troca de turno, então foi bem tranquila também a instalação das urnas eletrônicas, a participação do nosso pessoal. A Chapa 3 está tendo uma avaliação muito positiva em relação a essa consulta e estamos, sim, liderando o processo de consulta pública devido ao apoio dos estudantes, dos técnicos administrativos em educação e também os docentes. E, desse modo, agradecemos a todos e a todas que contribuíram com a sua militância, com sua garra, com a sua determinação. A consulta popular, que define quem vai gerir a UFSM, segue até às 22h. Depois, candidatos e apoiadores seguem para o CTG Sentinela da Querência, no bairro de Camobi, onde acontece a contagem dos votos. 40 escrutinadores trabalham na apuração. O resultado da consulta deve ser conhecido ainda na madrugada de quinta-feira. O resultado da consulta deve ser conhecido ainda na madrugada de quinta-feira.